Um dos estandes mais movimentados aqui no pavilhão principal é o do pré-vestibular alternativa. O cursinho é um projeto de extensão da UFSM e voltado para os estudantes de baixa renda. Por isso, é totalmente gratuito. As aulas são ministradas pelos próprios alunos dos cursos de graduação da universidade. Estamos aqui com o Otávio, que é professor de matemática desde o ano passado. Otávio, o que vocês estão realizando aqui no estande? Agora de manhã a gente decidiu fazer uma atividade de matemática e lógica, desafiando alguns alunos que estivessem passando para resolver em quatro questões em menos tempo. Aí quem resolvesse elas certas em menos tempo ganharia o prêmio. E como que está o movimento hoje no segundo dia? De manhã, logo no início da manhã, foi um pouco fraco, mas agora com a atividade deu uma boa melhorada. A gente está aqui com os dois finalistas da atividade aqui no pré-vestibular alternativa. Como que é teu nome e de onde você vem? Sou Mayara Mentes, de Campina das Missões. Mayara, o que tu achou da brincadeira aqui, do desafio? É uma atividade bem legal, desenvolve o nosso raciocínio. E é uma coisa bem joia, porque é diferente, né? E achei legal. Certo. Você, como é teu nome e de onde você vem? Tomei a Pioveseira, Nova Palma. E o que tu achou do desafio? Bem complicado por aqui. O pré-vestibular alternativa é mais uma das maneiras para ingressar na universidade. Estamos aqui com o Elisandro. Elisandro, como foi tua trajetória no pré-vestibular alternativa? Bom, eu tenho uma preparação para o vestibular de três anos na alternativa. Como estudante vindo da escola pública e tendo concluído o ensino médio através da EJA, a EJA em si não me possibilitou estar preparado para enfrentamento do vestibular. Então, eu procurei a alternativa por constituir um projeto, uma proposta que me trouxe a possibilidade de me preparar e guardar de condições com os outros estudantes que estivessem fazendo a preparação nos pré-vestibulares privados. Então, a alternativa é um projeto que vem auxiliar aí aos filhos da classe trabalhadora, que é o meu caso, né, de poder acalentar aí o sonho de ingressar na universidade. E eu consegui, depois de três anos de preparação, três vestibulares, dois para jornalismo, que eu quase entrei, e um no terceiro vestibular para o curso de serviço social. Eu, hoje, estou cursando, estou na graduação desse curso, no terceiro semestre. Eu entrei em 2010, no vestibular de 2010, e eu recomendo. A alternativa é um projeto, sim, que dá certo, que deu certo, e eu estou à prova que está aqui para comprovar que o curso vale a pena, sim. E aí